Salve, salve, galera! Hoje trazendo Starship Troopers Extermination. Esse jogo lançou faz um tempo, com ênfase claramente no cooperativo, porque ele, pelo menos não por enquanto, não permite controlar os insetos. Quem conhece, quem lembra do filme, vai ter um pouco de noção do que se trata. É basicamente você controlando algum personagem na infanteria móvel, no caso classes, contra os arachnidios. E eu já joguei ele um pouco, porque se eu não tivesse liberado alguma coisa, ia ficar muito das mesmas. Porque as classes, elas começam basicamente com os mesmos equipamentos, só as habilidades diferentes. Então, eu vou colocar aqui. Por enquanto, só tem 3 dificuldades, ele tá bem simples. Se for colocar Quick Play, esses são os únicos lugares que dá pra colocar por enquanto. Vocês estão vendo que não tem aqui América do Sul, Brasil. Então, talvez tenha algum lag. E partiu, vamos ver o que a gente consegue. Então é, a previsão de tempo de matchmaking tá boa, 1 minuto e meio. E esse jogo foi bastante elogiado. O assalte, deixa eu só ver aqui. Tá, todas essas classes começam com essa Morita MK1. Que é a arma que vocês veem o pessoal usando com as suas filmes. Vocês viram que já carregou, tá? Super rápido. A ideia, pra começar hoje, é jogar com todas as classes. Pelo menos uma partida. Mostrar pra vocês as principais mecânicas. Não tem muita variedade. Eu acho que... Esse jogo tá em acesso antecipado. Eu acho que esse jogo fez bem em lançar o básico só. Por hora. Eles tem um mapa muito grande. Talvez não tão grande quanto outros jogos. Muito grande para o que eles fazem. Por quê? É... Só missão é de avançar e segurar a posição, tá? Opa. Então vamos aqui. Hunter, vamos jogar de assalto. Ok. Ah, já vou só dando um lagzinho. Mas enfim, o mapa, como vocês podem ver aqui. Tab? Tab. Como vocês podem ver, ele é... Tudo isso. Mas dificilmente a gente vai em todas essas áreas. Tá. Não sei como é que essa arma funciona, então talvez... De alguma... Tá. Ali são Tiger's Bugs. E sim, os Tiger's Bugs são... Bem... Bem mais fortes do que os outros. Tem esses droneszinhos menores. E gente, ó... Os insetos estão tendo uma horda muito grande. O... A diferença principal... Desse jogo para um Aliens Fireteam... É que... Vou jogar ali a granada. É que o Aliens Fireteam... Ele é mais... Tem uma... Um pouco mais sombria. Mais sombria mais sombria. Alguém jogou uma granada em sediária. Eu ainda não tenho essa granada. É esperado. É... O jogo não vai apontar nem muito caro também. Comparado a outros títulos. Eu acho que ele tá mais barato que o... Aliens Fireteam, inclusive. E olha que ele é... Relativamente bem... Só por isso mesmo que o CruFan tá desligado. Como ele é um jogo... Obrigado. Como ele é um jogo... Feito pra ser jogado de maneira cooperativa... Acaba... Acontece. Ele tem essa opção aqui. Deixa eu só ver... Tá. Beleza. É... Tá. Pra não atrapalhar os jogadores aqui. Até porque eles não vão entender o que eu tô falando em português, né? Ah, esse é o Tiger Bug. Caraca. Tenho sorte de ter pego. Eu sei que eu uso a JetPack. Mas não... Quase não apareceu porque eu tava subindo igual. Então, enfim. Peraí. Por aqui. Eu acho que o... O jogador que tava reclamando de eu estar falando no microfone acabou entendendo. Não sei porque que a opção não foi... Não foi salvo. Vou até conferir. Tá. Pois chat desativado aqui. Beleza. O jogo por enquanto ele não tem muita coisa. Tá. Até não acho que ele precise ter muita coisa. Porque o loop dele eu acho bem divertido. É... Cês viram lá. Quando eu mostrei rapidamente as classes. A parte de... Armas que tá pra ser lançado mais coisas. E essa negrina é muito boa. Muito boa. Gente. Nem vi que morrer. Então, enfim. A classe de suporte já tem um drone que é muito útil pra ajudar a recuperar aqui. Território 3. Põe salvo pelo drone. Peraí. Peraí. Esses drones, como eles são menores, não é tão incomum que eles façam de maneira desapercebida. Peraí. 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 Eu acho que é dos esquadrões. Eu tenho que cuidar um pouco mais dos esquadrões aqui. É. Mas no geral, ao menos... Nessa dificuldade aqui, normal não é tão impossível assim. E as vezes ele ainda tem um certo bugzinho de... Puma esquerda. É, então. Tentando matar esse bicho ali porque ele vai... Reparar a estrutura já. Tem que descobrir como agradecer. Em algumas áreas tem umas armas especiais. Mas eu ainda não consegui ter muito sucesso em pegar elas. Usei a jetpack e vocês não viram muito efeito de novo. Ah, é ótimo. Ok, vi que ia morrer. Beleza. Então. Aqui vai vir as hordas. E até a horda chegar tem um tempo pra gente fazer uma base e... Melhorar o... Onde seguir tem mais condições de se defender. Que é parte da graça desse jogo também. É aqui? É aqui. Aí tem aqui o botão de construir. E se eu... Tá no modo de reparar. Não. Agora tá no build zone. Beleza. Como é que é que é? É... Vira aqui. Aí passa pro modo de reparar por reparar. Vamos ver. Essa daqui é a torre automática. Ajuda bastante contra os inimigos. Mas também tem... Outros tipos de torres. Peraí. E como vocês podem ver, ela pode ser posicionada em algumas regiões dentro das muralhas, esse tipo de coisa. Eu acho que essa torreta gira, porque se elas não girar, eu tô lascada. Outra coisa que eu vou te construir. O pessoal, a maioria, todos deles constroem os... Os portões. Então... Eu acabo focando muito mais nessas torres. Essas torres são bem úteis. Só pra vocês verem aqui a eficiência dessas torres. Então são boas posições defensivas. Alguém colocou uma caixa de munição por aqui? Um cara. Pelo menos uma caixa de munição tem. Pelo menos uma caixa de munição tem. Os caras colocaram todos peraí. Eu estou detectando um monte de atividade arachnid, então expecte a companhia. Uou! Caraca, eu não vi que funcionou ali. Podem ver que essa é aquilo que a gente está acostumado a ver no filme. Inclusive saiu uma época com uma animação que era o... Pouco, né? Eu não sei por que eles não terminaram. Faltou pouquíssima coisa pra finalizar. Caraca, colocaram tanta torre aqui. Então... Os básicos... Mesmo que eles sejam grandes e... Pareçam um tanto assustadores... Não são muito perigosos. Não são muito perigosos. Os Stiger bug... Os Stiger... Os Stiger são... Outro nível daí. Pelo que eu vi, também tem pouco amigo, então é importante cuidar onde se atira. E essas formaças é porque as coisas estão levando danos. E o final... De cada missão... Tem duas coisas a serem feitas. A primeira é escapar. Por enquanto eu acho que também não tem muita variedade desses insetos, além dos que a gente já viu, tá? Não que seja de todo um problema, porque só com o que já tem, os insetos conseguem dar tanto trabalho Lembre-se da lógica dos filmes, que tinha um monte desses grandões Aí ele tá com pressionar, eu tinha feito algumas modificações, e ele lá tá com a distância Certo, ele mudou de volta pro controles Peraí Focus... Ah... Vou achar aqui o outro negócio Passa nova aqui onde é que tava Tá Enfim, não achei onde é que tinha, porque tem como colocar pra pressionar Ele tá... Se eu aperto ele fica com o Downsides Eu preferiria que ele fique quando eu pressiono Mas esse daqui é basicamente Butterfield Com os insetos Com os insetos No lugar de outros humanos Eu não sei o quanto eles vão colocar Aquelas... Aquelas... Blunetas e outras coisas E não por maldade Mas porque tem a questão da... De manter um tanto de fidelidade à franquia E pelo que eu me recordo, não tem muito disso Mas... Eita Não tem essas... Coisas muito... Dois Então... Agora tem que escapar A partir de agora A partir de agora A partir de agora Vai ter que... Daqui um pouco Ali tem a esquerda Vai desabilitar o respawn Quando desabilita o respawn Aí... Se tu morreu Errou Então... Aí começa o trabalho A partir de agora Tem um tempo pra sair A nave não fica... Esperando infinitamente Aqui já tu pega mais munição E só aqui vai ter muita carnificina acontecendo É... Morri Opa! Muito obrigado Bom... Já tá aqui Vocês estão vendo que os outros carinhas estão... Eu prefiro essa caixa de munição Que ela tem um número máximo de munições a serem recarregadas Que a outra A outra que a gente coloca é o número de recargas que ela tem Então... Eu acho que... Oito recargas Oito jogadores podem vir recarregar Ou um jogador pode vir recarregar outra vez Mas... Não sei se tem como fazer alguma configuração Pra essa... Fumaça Dar uma reduzida Mas... Eu acho muito legal que tenha tanta fumaça Olha o robôzinho ali Eita Então... Esses insetos fazem isso Caraca... Eu gostaria que tivesse... Servidores Brasileiros Mas... Pra ter servidor Brasileiro Tem que ter mais atenção Que esse desculpe Eita Eu acho que eu tô dando muito Tira... Uou! Boa parte da... Da pontuação Do jogo É feita aqui Mas não precisa matar Porque os inimigos não chegam dentro da base Da nave no caso Hum... Já usei a granada por pouco tempo E eu me nasquei Eu achei que eu tinha saído... Rapidinho... Mas não Me nasquei Provavelmente eu não vou ganhar a pontuação de... Ter ficado aqui Distração completa E eu não estava a bordo Eu acho que eu vou ter uma penalidade de pontuação por isso A gente venceu mas eu não estava a bordo Eu acho que eu vou ter uma penalidade de pontuação por isso Tá? Missão completa Matei quatro Tiger Ó, os Warriors são... Dão menos pontos Os Drone menos ainda Se bem que... Dão mais ou menos a mesma coisa Gunner Killed Granadier O Gunner é o que ataca a distância E o Granadier é aquele grandão Que tem o... O... Negócio azul Pelo que eu sei tem uma pontuação extra Se a gente... Extrai Esse quadrão ficou ultimo posicionado Mas a gente tinha duas pessoas E não... Quatro né Então... Ajuda Não joguei muito bem nessa partida também Mas... Vamos lá Tá? Eles avisam aqui que o jogo tem muitas chances Ou sim, tem algumas chances de encontrar alguns problemas Vamos ver se eu liberei... Ah, liberei a carga Granada Vocês podem ver não tem... Ó... Bastante coisinha pra liberar É... Não sei se dá pra ver aqui Eu acho que não tá mostrando aqui O tutorial é mais sobre as construções e quaisquer outras coisas Tá? Por hora isso aqui tem o Rank 5 Tô no Rank máximo por hora Tá? Não... Não tô achando aqui nenhuma tela pra ver a... A... Ou coisa O... Desenvolvimento Eles tem já A previsão das coisas a serem adicionadas Tem previsão de adicionar novas armas Novas classes Novos tipos de missão Novos cenários Que é o momento do Rogue Nex O Rogue Nex provavelmente foi o que mais expandiu Em termos de diversidade O... A franquia Eu tô lendo o livro Eu não sei quanto que ele relata Opa Eu erro aqui Gente, quando eu testei Não tinha dado esse erro Ok, aqui tem uma outra missão Vamos testar essa Arc Defense Essa aqui é mais focada na defesa Provavelmente 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 Só pelo nome já deve ser isso E... O que eu espero muito Também saiu o Terran Comando Que também é praticamente só no deserto É... Mas aí que tá Quando eu falo do Rogue Nex O Rogue Nex expandiu bastante Então é o que mais tem biomas Em que eles vão Tem as bases Tem a parte do deserto Que é o que mais usam na franquia E tem biomas de floresta E outros lugares Tem um... Um... Uma temporada inteira Que é só Em um planeta Cheio de ilhas Eu acho que o pessoal não tá jogando muito esse daqui não Por isso que o matchmaking não tá demorando Se não estão jogando muito Vou passar... Vou cancelar aí pro outro De volta lá Que é o Kickplay É... Vamos pro Kickplay Vai ser mais rápido de conseguir Eu acho que não tô jogando muito do outro Se o pessoal tá todo mundo indo no Quickplay Pra jogar provavelmente também não Ou jogaram e não acharam tão legal Mas aí... São coisas a serem... Avaliadas Que as vezes o detalhe não é a missão ser ruim As vezes é só que ela ser muito demorada Daí tem menos gente interessada Ou mesmo que tenha muita gente interessada O tempo do matchmaking acaba sendo... Maior Mas tá demorando Demorando até bastante pra... Ah, foi 10 segundos ainda pra se juntar o jogo Foi... Beleza E por fim né Como sempre eles mantêm A estética Principalmente O... O texto É muito... É muito característico nessa franquia As armas nem se fala Não sei se tem previsão de ter os Marauders Que são os robôs Só pra conferir a parte do áudio Beleza Tá Iniciar a missão De frente Vamos de defesa Eu não tava atirando no... Eu não sei... Se eu acabei configurando alguma coisa errada Ou se ainda não tenho configuração de voz Mas eu acho que a voz da minha personagem tá feminina Quando não deveria ser Tá Essa daqui é a... Arma básica Todas as classes começam A outra que eu liberei Ela... É um pouco mais chatinha de usar Também Pela questão da munição dela Eita Tá Esse daqui já tem as minas de proximidade Bem feito Brimstone 1 Proceda ao seu próximo target depois de rearmar Fire out Que eu sempre esqueço de usar as minas de proximidade Eu não lembro se vai ter mais algum drop aqui Ou se tiver tem lá as minas Se não estamos lascados Mas eu acho que não vai ter não Não vai ter tem Mas enfim Ele tem uma combinação de mapas Assim, tem uma combinação De como ele faz o mapa Pera aí Tá Tá É... Objetivo secundário Ok Ok Ó Já... Recuperei as minas Uou Tava que eu tinha usado escuro Mas parece que eu usei Mas parece que eu usei E já tive que ver ele pra se daqui Ah Tá Refinando ali Eu lembro vagamente que eles dão spawn aqui por cima Eu lembro vagamente que eles dão spawn aqui por cima Ativou sozinha Ah Ah Ele explodiu uma Praticamente inútil Não deu dano Não deu dano Não deu dano Um matou Foi Ah, não tinha visto esse Então Então esses bichinhos pequenos matam também Eu tô tão acostumado a pressionar Pra manter Que eu acabo me sentindo Deixa eu ver se consigo achar onde muda Deve ser muito fácil Deve ser muito fácil de achar o que eu tô rateando Toggle Esses dois ovos Isso Era... Foi Agora Agora pressiona Pra... Ups Apesar de tudo Apesar de tudo Ele não tem uma violência gráfica muito significativa Ao menos não por enquanto Ah Ok Ninguém vai vir me ajudar Já foram pro outro objetivo E aqui vocês veem Os recursos O que sobrou dos recursos que eles estavam trazendo Lá nas seminarias Estão trazendo mais Aqui Ali é pra pegar munição Certo Eu tenho como ressuscitar Eu tenho como ressuscitar Meus aliados Se eu chegar perto A diferença é que o médico Ele tem aquele robozinho que passa Automaticamente Então ele não precisa chegar E interagir Vamos lá Depois que essas seminarias Extraem tudo que elas tem Pra extrair Não adianta mais Adiantar Elas tem um limite Do quanto elas podem extrair Então Acaba sendo um problema Ter que recarregar Se tu tá com um inimigo Assim quase nas tuas Ah Nenhum deles Explodiu a mina Já daí Não vai dar certo Pensei que a mina ia explodir Mas não Não explodiu Ali ele tá com Fogo amigo Fogo amigo me parece algo muito comum Nesse jogo Porque a quantidade de vezes que eu tô sendo empurrado Também tá Sendo marcante Que é bom que dá pra mostrar as coisas do jogo né É... Essa arma Ela é Bem Que é standard Ela é bem média Nas coisas A outra que eu já liberei pra essa classe Ela... Dá um tanto mais de dano Mas a precisão dela é horrível Se tu não tiver agachado Que é outra coisa interessante Se vocês se agacharem A precisão aumenta Não necessariamente a precisão da arma Mas o quanto vocês conseguem ter de precisão Eita Eita Ah... Nossa Esse bicho ali tem uma metralhadorazinha Maneiro E aqui eu não vi o olho dele Dos guerreiros Eu já consegui ver o olho Eu não sei o quanto o filme deixa claro Algo que fica relativamente claro aqui E no caso do... Do... Holgnax Do... Terra em comando Que é O quanto... Os guerreiros Não são exatamente uma ameaça Mas... Os Tiger Que são aqueles maiores São uma ameaça Estão atirando na arma Não sei porque não No geral Essas granadas não são muito úteis não Comparado a... Por exemplo a... Incendiária Incendiária eu achei bem mais útil Apesar de poluir muito mais o cenário Que o cara tá com mais sniper provavelmente Eu acho que seria assim Um dos poucos casos Que faz sentido ver a luneta Uou Tá... Capturamos Vai ter esses segundinhos ali Como eu acredito que a gente vai pra cá Como eu acredito que a gente vai pra cá Vamos tentar Colocar Antes Os inimigos não vão vir aqui tão pra frente porque eles avançaram lá E já recarreguei as minas Sim Então... Ah... Basta Então, parece que tem como amigo mesmo. Eu já verifiquei isso, mas... Eita! Ótimo! Inclusive, no terra em comando, uma das coisas interessantes era que as unidades não podiam atirar umas sobre as outras. Tinha que posicionar as unidades, porque elas simplesmente se recusavam a fazer fogo amigo. Ou a arriscar fogo amigo. Isso é um inseto que foi morto aqui? Eita! Tem que capturar o ponto A. Certo... Tá muito bom pra mim. 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 Certo... Aqui dá pra ver... Parte dos... Tem que colocar um bunker. Tem que colocar um bunker aqui, né? Eita! Aqui eles colocaram um bunker. Dá pra usar. Assim também. Isso é importante destacar. Não ainda me perco um pouco nos controles, mas nada de... A gente acha que a torre é muito útil. O Bunker é bom para proteger e atirar no mesmo nível e garantir que os inimigos não passem tanto, mas a torre em si é útil também. Eu não sei porque os caras parece que hesitam em colocar essa torre aqui. Ali é o número azul, são os recursos que a gente tem para construir coisas. São 10. Beleza. Eita! Estou errando a full aqui. Espera aí... Hum... Deixa eu ver se eu consigo colocar... Não consigo colocar embaixo. Ok... Ok... Eu ainda não consegui pegar uma. Não achei as posições corretas dela. E ela, como vocês podem ver, ajuda muito a dar dano. Então, isso é uma das dificuldades dessa... Dessa... Desse muro... Wow! Taí que está aqui... Vai, guia, vai... Caraca! Tô tentando me aproximar pra colocar as minas aqui. Ficar cara a cara com esses bichos, geralmente os objetos ficam no olho deles. Ah, o Aris tá precisando de uma proteção aqui. Por que eles colocaram proteção aqui? Vou parar por aqui. Tem munição, preciso recuperar a munição urgente. Back munição... Back munição... Back munição... Aqui. Pelo menos eles não fazem aquela escalada, ao menos vão por enquanto. Tem no filme. Mas eles acertam aqui em cima. Vamos cuidar. Eita! E eles também passam um pouco a... Eles continuam a melhorar esse jogo. Vou me divertir bastante nele. Esse jogo tava... Eu já tinha visto alguma coisa de gameplay dele a mais tempo. Mas aí era focado na parte do... Opa! Focado na parte do... Da ação. De montar as bases. Não era focado tanto... Essa questão de colocar recursos. Não tinha muita coisa. E eles chegaram a mostrar alguns outros deles. Então... É... Trabalho de equipe aqui é fundamental. Se você tá sozinho, provavelmente você tá. Então... Eu gostaria que viesse pro Brasil. Porque aí é mais fácil de eu conseguir jogar com os... Meus amigos e a gente fazer time completo pra se ajudar. Pelo menos eu vou conseguir dar respawn antes do tempo de evacuação. Nem. Que caralho de equipe aqui. Caraca... Eu... Aqui, gente... O que? E aí? Isso é o Vulture 1, move para a LZ, todas as routes! Estou lascado Estar junto sozinho, só que dá para... Dá para tentar segurar Eu como não vou sozinho, dá para tentar segurar Não adianta segurar, tem que conseguir sair Vamos lá Dropship está ali em cima Ah Então o... O Hunter que tem a... O Dropship está aqui embaixo Beleza O Hunter que tem a jackpack é muito melhor para escapar Como vocês podem... Imaginar Mas a moral desse aqui é fazer esse estudo Não pode se mover mas aí tem um pouco de pressão A menos que venha um por trás O jogo está começando a pesar um pouco mais agora Estou na dúvida do porque só E... Nossa A fumaça aqui foi ter uma Anticipada legal com... Anticipada não Resolvida legal com... Essa habilidade de contorno Caraca Caraca Eu acho que está... Está começando a pesar aqui Na internet Isso é outra coisa legal Está no cenário Não está... Na tela do jogo O pessoal tem que querer ficar aqui para... Pegar a pontuação Mas como a maior parte são Warriors E... Drones Que dão um ponto cada É... Porque o Warrior é... É bem diferente do... 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 Eu acho que eu não vou conseguir Finalizar Com a terceira classe Vou deixar só com as duas E outro dia eu venho e trago para vocês como é que é a terceira classe Talvez quando tiverem lançado mais coisas Agora que eu saio na extração Ó... Com base nos troopers que extraíram a gente recebe uma pontuação E eu tenho que estar dentro Desses para receber pelo que eu estou vendo Tiger Killer 50 Granadir 100 Ó... mas tem mais... Caraca... 123 Warriors Nenhum objetivo secundário Nenhum Aqui são essas habilidades Tem a secundária Vai ter bastante coisa para liberar O... As liberações... O que libera é com base nas classes É... Essa daqui Eu... Eu... Confesso que eu tenho um certo recê Não foi pela minha pontuação Só foi Primeiro esquadrão Vai como é que a gente encerra por aqui Porque vai que a próxima a gente não joga tão bem A gente já mostrou que consegue ficar na primeira posição Melhor não... Não ratear Né... Mas o que eu quero mostrar Aqui Foi o que eu liberei Tá... Então... Isso daqui Tem outras habilidades Desenvolvimento que vão adicionar Confesso que uma das coisas que estou preocupado Só É... Que as armas acabem sendo repetidas Que não tenha muita variedade de armas Tá... Que é Morita MK1 Carbine Aqui É... Essa aqui tá equipada A próxima a liberar Nesse daqui Também é pra ser essa Não? É... Morita MK1 Carbine Então... Confesso que eu tenho essa preocupação Essa é outra que eu liberei Vocês podem ver mais dano Tá... Mas usando ela eu tive muito mais dificuldade É... Se abaixando com ela a precisão fica bem parecida com a normal Ó... E... Se for olhar aqui no Operador 3 Esse daqui já tem o Sniper A primeira arma é fácil de liberar É só chegar em nível 2 para a classe Que é fazer basicamente uma missão Aqui tá o lançador de granadas E a Carbine de novo Então... Pelo menos algumas armas vocês podem perceber Que elas são repetidas Até não me importa com isso Que algumas sejam Porque... Se não tu fica às vezes numa situação de... Só ter armas muito específicas Que poucos jogadores gostam de usar Então é bom ter armas... Boas... Que sejam acessíveis a todos os jogadores Não precisem usar... E... Não só aos jogadores né Mas a todas as circunstâncias Tá... Eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui gente Falou... Até mais... Até mais... Tchau... Tchau...